Canal Paralelo aqui em Brasília, cobrindo as manifestações em torno da votação que pode abrir processo de impeachment contra o presidente Dilma. Aqui com o Matheus Weber, diretor de comunicação da Uni. Queria saber de ti, Matheus, de que forma tu acredita que esse dia vai passar para a história do Brasil? Bom, hoje é um dia muito importante, né? A gente tem aqui em Brasília mais de 4 mil jovens que saíram de todo o Brasil para poder demonstrar força a nossa jovem democracia, né? Hoje o Brasil está vivendo um processo em que o país está dividido e a gente acredita que a juventude pode construir esse elo entre o passado e o futuro porque a nossa herança foi a democracia, né? O que há de mais sagrado para a gente, onde a gente pode se manifestar, pode colocar a nossa opinião em prática. E esse direito está ameaçado, então hoje é um dia muito decisivo para o povo brasileiro e aqueles deputados parlamentares que votarem contra a democracia vão ficar marcados para a história como os traidores, aqueles que traíram o povo brasileiro. Matheus, tu acha que daqui a 30, 40 anos vai conseguir olhar o livro de história e te orgulhando do lado que tu estava? Com certeza, eu acho que os estudantes hoje vai ser muito parecido com o que foram os caras pintadas, né? Só que a gente dessa vez vai reafirmar em bom e alto tom que a democracia prevalecerá, né? Eu tenho certeza que os nossos filhos vão estudar nos livros de história que a gente teve do lado certo da história e que a gente vai ser vitorioso nesse dia de hoje. Siga acompanhando a cobertura pelo Facebook e pelo YouTube.